Olá, eu sou Nícia Amorim, cabeleireira dos famosos e trabalho no Lohan Resta Levidades. Você que está assistindo a Ana Carina Entrevista, tem um presentão aqui no nosso salão. Marca o seu horário, agenda e vê o que a gente está esperando por você. Olá, chegamos a mais uma quarta-feira e começa agora a Ana Carina Entrevista, diretamente aqui dos estúdios, é o TV e também pela nossa TV Guarulhos. O meu convidado de hoje tem muita história para contar. Dez anos trabalha na noite, mas é muito interessante o que ele acabou de criar há dois anos. Imagina um DJ acostumado com música eletrônica, baladas eletrônicas, assumir as melhores baladas sertanejas de São Paulo. É verdade, ele tem 34 anos, nasceu aqui na cidade de São Paulo, é casado, tem um filhinho de 9 anos e vai nos contar como é que é esse dia a dia, essa vida de um DJ de balada sertaneja. Eu recebo hoje Max Toretto e disse que vai entregar muita gente aqui no programa hoje, né Max? Vamos lá para o início. Tudo bem Ana, tudo bem? Você nasceu na Zona Norte de São Paulo? Na Zona Norte de São Paulo mesmo. Irmãos, o que seus pais faziam? Poxa, meu pai publicitário, sempre fazendo shows por todo o Brasil, eu acompanhando desde pequenininho atrás ali, nos bastidores, então fui crescendo nesse meio e gostando dessa coisa de câmera, microfone, balada, festa. Tem irmãos não? Tem irmão de 36 anos e uma irmã de 24 anos. O que eles fazem? Não estão no mesmo rão? Não, não, não estão no mesmo rão. E como é que foi a infância de vocês? Tranquila? Você foi um bom aluno, já era, como dizia assim, bagunceiro? Ah, bem bagunceiro, bem bagunceiro. É? Era aquele aluno que dançava em cima da cadeira, sabe? Que sobe, bem pentelho mesmo. Você foi aparecido? Muito aparecido. E teve uma infância normal, tranquilo? Uma infância boa, muito boa, brincando, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas a minha infância foi bem jogando bola, na rua, com os amigos. E na escola, como é que era? Ah, eu era nota C. Nota C, mais ou menos. Nota C, bem mais ou menos. Cinco, né? Passava empurrado, né? Mas não gostava de estudar. Para ser sincero, Ana, não muito. O que você queria ser quando você era criança? Você sempre trabalhava com a sala artística? Sempre. Ou ela já queria ser bombeiro, policial, como todo menino? Não, queria ser polícia. Queria ser polícia. Os meninos são muito criativos, todos querem ser policial. Queria ser polícia militar, polícia civil. Mas assim, sempre tive essa vontade de trabalhar com música mesmo. Tanto é que eu entrei numa escola de música com 12 anos. Depois eu fiz Fundação das Artes em São Caetano do Sul. Aí fiz piano. Eu comecei a me interessar muito por essa área desde pequeno. Mas essa escola de música você foi fazer o quê? Foi estudar instrumento? Foi cantar? Fui estudar piano e canto. E você canta? Eu cantava muito, cantei muito. É mesmo? Conta essa história que muita gente não sabe. Só que aí não era Max Toretto, era Max Anderson, né? O Toretto veio um apelido que veio, né? Veio há pouco tempo atrás, veio há 10 anos atrás do Toretto. Mas era Max Anderson. Quem te deu esse apelido? O Toretto é por causa daquele filme do cara, do carro, né? Do Van Diesel. Putz, eu sabia que você parecia o Toretto. Você parece o Toretto. Então eu falei, nossa, o que é isso, gente? Aí até eu fui assistir o Velozes e Furiosos quando passou na Globo. Aí falei Globo. Não faz mal. Não, não faz mal. Quando passou na Globo você assistiu aí que você viu quem era o Toretto. Aí eu falei, caramba, esse é o Toretto, esse é o Van Diesel, esse é o Velozes e Furiosos. Então por isso que esse pessoal da academia tá me chamando desse nome. E aí ficou, porque eu já raspava o cabelo, né? Eu raspo há muito tempo. Não, você tem cabelo. Eu tenho cabelo. Todo mundo me pergunta isso. Eu falo assim, Max, você tem cabelo? Eu tenho cabelo. Mas meu cabelo é muito ruim. Você não gosta? Minha mãe sempre me deu conselhos bons, né? Ela sempre me falou, Max, você nunca pode ter coisa ruim na sua cabeça. Aí você raspa o cabelo. Aí eu comecei a raspar. Gente, ele é, faz tempo que você raspa. Ela é duro, né? É um cabelo duro. Mas hoje em dia você tem tanto produto. Antigamente só mulher alisava o cabelo, fazia banho não sei do que, escova progressiva. Hoje os homens aderiram a pouco. Você pode deixar grande no cabelo. É, até eu tenho um amigo meu, cabeleireiro, que falou assim, Max, deixa crescer que eu vou dar um jeito no seu cabelo. E aí eu comecei a deixar crescer. Começou a crescer o cabelo, né? E comecei a me sentir mal. E aí eu raspei de novo e falei, não vou. Ah, não adianta, quando não acostuma mesmo. Não vou acostumar. O Max é nome? O Max é nome. É Max, Max? É Max, M-A-X. É mesmo? É Max. Os seus irmãos também tem nome de diferença? Não, minha irmã é Paula e minha irmã é Newton. Mas por que Max? Poxa, essa pergunta aí, meu pai, ele sempre responde dessa forma, que ele foi num banco, abriu uma conta e tava lá, gerente do banco Max. Mentira! E aí minha mãe já tava pra me ter, e aí ele falou, pô, é esse nome que eu quero. E aí colocou. E é Max o quê? Max Anderson. É, o Toretto é lindo. É, o Toretto, ele casou, né? O Toretto deu certo, que eu já... Foi o povo que colocou, então assim... Ficou bonito, o Max Toretto é um nome... Eu achei que o Toretto fosse sobrenome e o Max fosse apelido. Não, o Max é certo mesmo, todo mundo acha isso. É. E o Toretto, ele... E muita gente não sabe que é por causa do filme também, então acabou casando o Max Toretto, as pessoas acham que é nome mesmo. E conta pra gente como é que começou essa história de DJ. DJ? Bom, devido ao fato de eu estar sempre convivendo com música e ter aprendido a tocar piano e sempre e ter uma banda, só que no caso... A banda não durou muito. A banda não durou. O que que deu errado na banda? Porque a banda tem muitos componentes, né? Tem muitas... Era muito. Muitas cabeças ali, pensando e você vai marcar um show, você precisa perguntar pro baterista se ele pode, pro guitarrista e chamar um... E o DJ não. DJ é solitário. É solitário o DJ. Então o DJ só depende de você, é você por você mesmo. Então eu peguei e falei, pô, aí eu comecei a me interessar por tocar. Eu sou da época do DJ com LP, você já comecei a me interessar por aí. É, eu comecei a... Eu sou verdade. Não, mas não é não. Eu comecei a discotecar, eu aprendi no vinil. E mesmo? Fez curso tudo? Fez curso, fiz um curso aí, são três meses de curso, é um intensivão assim, você aprende o que é uma picape, o shell, a agulha, o vinil, como é feito, é bem legal. Eu recomendo a todos que se interessem por essa área a fazer um curso, porque você precisa conhecer sobre todo o tipo de equipamento que você vai mexer. Mesmo com essa era que a gente está de uma tecnologia muito mais avançada, ou seja, você coloca tudo hoje no computador. É, hoje é tudo no computador. Tem DJ que vai fazer balada com pendrive. Sim. Porque a casa tem equipamento, ele coloca o pendrive e faz o som dele. Mesmo assim é bom fazer o curso, por quê? Porque existem vários tipos de equipamentos. Então primeiro para você conhecer o equipamento que você vai trabalhar, na sua plataforma. O seu CDJ, o seu vinil, porque a tecnologia está aí para nos ajudar. Só que tem DJ até hoje que toca ainda com vinil. E você pode ser um desses. Mesmo? Sim. Você pega um Fatboy Slim, ele toca com vinil. Ele coloca o disco lá e toca. Qual que é o segredo desses DJs? Por exemplo, David Guetta, Fatboy Slim. Por que eles fazem tanto sucesso? O sucesso do DJ... Porque é tudo igual, não é? Fazer uma seleção de música, criar música eletrônica, não sei. É, eles são produtores também. Eles criam as próprias músicas deles. Então eles têm a produção na mão deles. Além de produzir a própria música dele que vai estourar ou não, porque não é todas que eles também fazem que é sucesso. Mas a energia, é a carreira, é o tempo de DJ. Porque se você for ver, o David Guetta, o Fatboy Slim, não foi de ontem para hoje também? A história do Fatboy Slim, assim, ele começou tocando... Eu tenho uma entrevista dele que ele começou tocando a... Ele tocou num bar para cinco pessoas. Quatro era da garçom. Então, assim, era isso. Então você fala, poxa, mas o Fatboy fez isso? Só que isso foi 30 anos atrás. Ele tem dupla sertaneja que já tocou para a galinha, né? E agora, eis, estádios. Mas você tem, faz músicas também, ou não? Eu tenho, eu tenho duas músicas minhas, né, produzidas. É o eletrônico também, né? Hoje em dia eu estou mais conhecido como DJ do sertanejo, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas como é que é compor? A música é... Não dá para entender, como é que é compor a música eletrônica? É a criação, né? Eu tenho uma música composta junto com o Thiago Beatriz, que é um grande amigo meu. Tem um abraço, Thiagão. A música é chamada Freedom. No caso do DJ, ele pega, eu posso pegar um cantor, ele canta e a gente coloca toda a base, né? Faz a base e ele canta em cima da base. Então as batidas, todos os elementos... É um arranjo diferenciado. Todos os arranjos a gente vai criando em estúdio até chegar no final e levar para o cantor executar. Mas no começo era só música eletrônica que você tocava. É, no começo mesmo, eu comecei fazendo festa de casamento, aniversário, festa de criança. Você vai para tudo. O bom é isso. Você quer trabalhar como DJ, você não pode se recusar nada. Você tem que ir. Você é um animador de festa. O DJ... É um animador? Porque tem muito DJ que não gosta de tocar certo tipo de música, tem preconceito. Ah, eu não toco sertanejo, eu não toco black, ou eu só toco eletrônico, ou não toco axé. Então eu sempre toquei de tudo. E eu não tenho vergonha de tocar de tudo. Porque você gosta ou porque as pessoas perdem? Se for falar de gosto pessoal, eu tenho a minha preferência. O que você gosta? Eletrônico e sertanejo. É o que você ouve. Eu ouço muito eletrônico e sertanejo. Mas eu também toco funk, toco axé. Porque o bom DJ... Funk, velho. É aquele que toca o que o cliente quer ouvir. Claro. Eu tô na sua festa, da Ana. Você fala, Max, eu queria ouvir a música do Baile de Favela. Eu vou tocar pra você. Isso você nunca vai ver. Eu vou tocar pra você. Você pode ver. Você pode até pedir o Anitta, talvez. O Anitta, eu vou tocar pra você, Anitta. Então o bom DJ, no meu caso, eu penso dessa forma. Você tem que agradar o público. Mas as pessoas pedem ou você monta o repertório de acordo com a cara do cliente? Como é que funciona? Eu vou tentar sempre na festa seguir uma linha. É uma percepção que o DJ tem. Poxa, esse pessoal aqui tem uma faixa etária de 30 anos. Eu acho que eles gostam disso. Dá pra rolar até um flashback, alguma coisa. Ou não. É um pessoal mais jovem. Eu vou mais pras modinhas mesmo. Então assim, você vai com uma ideia na cabeça. Só que toda festa, o que não falta é DJ. Nem mesmo. Por quê? Todo mundo é DJ. Todo mundo é DJ. Todo mundo sabe escolher música. Todo mundo pede o seu gosto. Agora, nessa profissão, vamos falar do DJ ainda um pouquinho, dessa sua fase. O que é difícil? O que é difícil? É ganhar dinheiro? É você agradar as pessoas? Você já teve problemas fazendo isso? O que é difícil? Ganhar dinheiro é muito difícil. A concorrência é muito grande. Estamos no Brasil, né? Então assim, hoje tudo tá difícil pra ganhar dinheiro, né? Mas ser DJ é difícil. Tem que trabalhar bastante. Você tem que correr atrás, divulgar seu trabalho, ser animado. Imagina um DJ desanimado, né? Então você tem que ir atrás de festas. Eu fiz muito bufês. Fiz festas e casamentos. Então assim, eu tava sempre inativo. Você nunca pode parar. Como é que você chegou a fazer o casamento do filho do Lula? Gente, isso aí não é pôr no currículo, não. Nós descobrimos aqui. Como é que você chegou a fazer grandes festas? Você fez também de uma ex Paquita, da Ju, que é uma graça. Você fez do filho do Lula. Quando se chega a essas grandes festas, por que se chega a elas? Ou seja, você já tá conhecido... Como é que é isso? Do filho do Lula, né? Do Luiz Cláudio, né? Do Lulinha. Do Lulinha. Então, do Lula aconteceu... Eu trabalhava num buffet em Pinheiros, né? Pode falar o nome? Pode, pode. Espaço Ágape, muito bom. É lindo. Ah, você conhece? Pra Serro Coral. Pra Serro Coral. É lindo aquele espaço. Eu ganhei um prêmio lá, não fui lá? Foi. Que bom. É lindo o espaço. É um espaço fantástico e as festas vinham, né? Então, eu já era um DJ residente do espaço. E, no caso, teve inúmeras reuniões, né? Pra selecionar repertório, porque o presidente do Brasil estaria lá, então, assim, com toda a Polícia Federal em volta e todo um monte de celebridade. Então, assim, teve todo um critério pra qual música, o que você vai tocar, o que você vai falar no microfone. Então, assim, mas foi uma festa muito bacana e foi devido ao eu estar nesse espaço que me proporcionou trabalhar com... E não é um espaço legal, mas com o filho do presidente, né? A gente até... Acho que ele tava disfarçando um pouco, né? Tava no começo ainda, fazer o caixa. E o da Paquita também foi a mesma situação? A Juliana Baroni foi no espaço, na Ípica Paulista. Ah, tem um show. É, um show. Foi fantástico também. Um casamento sensacional. Dá vontade de casar. Quando você... O caso de você fala, nossa, quero casar. Ah, eu vou espaçar. Mas é um... Foi muito legal. Eu tive que tocar a Xuxa, né? Claro. A Xuxa estava, não? A Xuxa não foi. Ela não vai em casamento de Paquita. Mas, Max, essa coisa assim de... Você já passou alguma... A gente fala, saia justa. Mas pra homem, no caso, é uma calça justa em alguma festa, assim? Em alguma situação... Ou triste, ou engraçada, ou inusitada? Olha, saia justa... Olha, eu fiz um casamento de cigano uma vez. Que show, mano. E aí, o... Show de bola. Eles não queriam deixar... Não queriam que eu parasse de tocar. E eu já tinha tocado, assim, 11 horas. E eles cada vez que eu toque de manhã, passa o dia. Ah, não. Mas eu preciso que você toque mais. Falei, meu Deus. Como que eu... Não tem mais repertório pra tocar. E aí, toca mais, toca mais. E eu toquei mais umas duas horas ainda. Então, assim, foi muito tempo de festa. E você acaba... Você acaba ficando sempre nessa saia justa. Sempre no final, quando é pra acabar. Porque, na verdade, nunca... As pessoas querem que termine... Os convidados ou o contratante, ele quer que termine a festa. Depois de um certo grau, ele quer que você toque pra ele full time. E você já era casado quando você começou a trabalhar na doente? Já era casado. Como é que ia conciliar isso? É difícil também. Porque você não tem sexta-feira, você não tem sábado, feriado. Quando tá todo mundo se divertindo, ou indo pra um barzinho, Ou indo pra uma festa, você tá indo pra trabalhar. E no caso, você tem um filho pequeno. Se fosse um filho maior, ele faria, né? Eu tenho uma filha de 18 anos que se ela me sentir falta, ela vai pra balada comigo. Sim. Mas no caso, não tem um filho, não. E muitas vezes, você chega de manhã em casa, tem que descansar, tem que dar atenção. Chega pro café da manhã. Muitas vezes, eu chego sete da manhã. Ele não reclama? Ele não reclama, porque ele é muito bonzinho. Mas assim, ele cobra, às vezes, algumas coisas, né? E com a mulher? Ela te acompanha? Algumas vezes, sim. Também tem o trabalho dela. Ela tem o trabalho dela, empresária também. Mas no caso, quando dá pra ela ir, ela vai. Quando não, aí... Mas muitas vezes é cansativo, né? Você ir pra festa na sexta, na quarta... Mas no começo é divertido, né? Porque é tudo novidade. Na quarta, na sexta, no sábado, no domingo, né? Então assim... E ciúmes? Rola muito? Bastante. O assédio é grande? Olha eu entrando já nas intimidades. Ah, o assédio, ele é... É normal. Ele é normal. Para todo mundo. Assim, eu não sou o Brad Pitt, né? Mas ele rola. Ele rola porque você tá no... Você tá exposto, né? Você tá no palco, você tá com o microfone na mão, Você tá colocando, de repente, a música que agrada aquela mulher ou aquele homem. Então assim, o assédio vai ter... Dos dois lados você tem isso? Você já levou cantada de homem? Como é que você saiu dela? Olha, eu... Eu levei, eu acho, alguma cantada parecida de homem também. Mas com certeza de mulher... Claro, mas dá pra sair de boa. Ah, dá, dá. Porque na noite tem de tudo, né? Os valores mudaram, né? Acho que você ser jogador de futebol, Cantou sertanejo pelo jeito DJ também, Pelo que o Marcos tá contando. A mulherada gosta, né? De autoridade, de publicidade. A mulherada gosta de estar com esse contato... Não é com o DJ, é com o cantor, é com o jogador de futebol. É porque tem uma certa magia em volta disso, né? É, a vitrine chama atenção, né? A vitrine, justamente, a vitrine. Como é que ele chegou até a mim? Agora vamos contar a historinha de como é que você chegou no sertanejo. Do sertanejo? É, eu contei, eu conheço o Marcos há pouco tempo, mas conheço algumas baladas já, né? Já fui no aeroporto, já fui no aeroporto acho que uma vez, e o floresta eu vou sempre. Como é que o sertanejo começou na sua vida? Como é que você foi pra esse lado, além do DJ, de produzir balada, de ser produtor artístico, hoje você contrata a banda? Hoje a gente faz um monte de coisa, né? Um punhadão de coisas. Dança, canta, interpreta. Não, menos dança. Estou pensando em entrar numa aula de dança. Muito bom. Você não dança, não? Eu danço um pouquinho. Dança ainda não vi. Poxa, o sertanejo, né? O sertanejo, ele, na verdade, ele vem crescendo no Brasil, e muito forte. Uma potência, assim, demais. Porque antigamente o sertanejo era o brega, era a música de corno, né? Mas as pessoas não tinham vergonha de falar com o sertanejo. Aí tinha música que você gosta, pop rock. É, pop rock e tal. E o sertanejo, de um tempo pra cá, é legal. Ele não é mais aquela coisa que é pra chorar somente ou com depressão. O sertanejo, ele vem crescendo numa proposta de diversão. Até a música de corno é divertido. Até a de corno é divertido. Então, assim, ele vem crescendo numa proposta de balada, de bebida. Hoje eu vou pro sertanejo, hoje eu vou pra dançar. Então, saiu dessa linha de chato, de brega. E eu comecei, eu sempre, na verdade, eu sempre ouvi o sertanejo, por influência mesmo do meu pai, por influência da minha família toda, que sempre gostou de algumas, até moda de raiz, alguma coisa, eu já ouvi em casa. E eu comecei, eu fui chamado pra fazer o Boteco Floresta. Logo no começo, foi bem no começo. Quem te chamou? Quem me chamou? Quem te deu esse presente? A história é interessante. Porque eu tenho um amigo, desde a infância, que hoje em dia é o fotógrafo da balada, que é o Gago. Beijo, Gago. Adoro ser sua mulher, sua filha linda. O Gago é nosso fotógrafo, né? E aí o que acontece? Um dia ele chegou, todo domingo, eu sempre tava em churrasco com a minha família, ouvindo um sertanejo, mas eu não ia pra balada de domingo. É muito difícil o DJ trabalhar de domingo também, tá? Porque o domingo é um dia que é... Então você é uma exceção. É poucos que trabalham no domingo, porque domingo é um dia que a galera não sai muito, tal. Festa mais é sexta, sabe? Não tem muita festa. Não tem muita saída. E aí eu falava, Gago, você vai pra esse lugar tirar foto? Poxa, fica com a gente. Não, mas tem que trabalhar. Eu falei, nossa, o que será isso, né? E aí ele falou, Max, aí eu falei, pô, me coloca um dia pra tocar então nesse lugar. Ele falou, mas é sertanejo, Max. Não tinha DJ? Tinha. Tinha, tinha o DJ. Já tinha o DJ lá. Aí ele falou, me coloca, eu falei pra ele, me coloca pra tocar um dia sertanejo. Aí ele falou, mas você não toca sertanejo, Max, você toca tudo menos sertanejo. Eu falei, mas eu toco, eu aprendo a tocar. E aí passou alguns dias, umas semanas, e aí tocou meu telefone, ó, vem tocar. Tá disponível pra domingo, tal? Eu falei, pô, eu toco. E aí eu comecei a pesquisa, porque DJ é sempre isso, é muita pesquisa. Depende pra onde você vai tocar, você precisa pesquisar um repertório. Até pela idade, né? A idade e tal. E eu comecei a pesquisar muito sertanejo. Muito. Aí eu vi que tinha realmente muitas músicas boas, novas, que eu não conhecia. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a fazer o Taip Floresta, por intermédio do Gago e do Dario também, que no caso foi a pessoa que me ligou, me contratou, né? Para o Boteco Floresta. E aí eu comecei a tocar. E aí... No começo era pouquinha gente, né? Pouquinha gente. Não é porque uma vez eu fui e tinha pouca gente, assim. Quando eu comecei a tocar, a média de público era de 40, 100 pessoas no máximo. Tá, hoje só chega a mil, tá, gente? Hoje a balada tá fechando as portas com mil pessoas, até mais. A que se deve esse sucesso, na tua opinião? A equipe, às vezes, é o tipo da lágrima, é uma balada ao ar livre, é um espaço diferenciado. É, o espaço conta muito. O preço é bom. Sim, o espaço conta muito. É um espaço aberto, né? Então hoje em dia a balada que é aberta é difícil encontrar aqui em São Paulo. Uma balada que você pode... Você tem um espaço bom, né? A equipe conta muito. A equipe nossa é uma equipe number one, uma equipe que trabalha pesado nas festas em São Paulo, em toda a Zona Norte, que o nosso foco é bem voltado pra Zona Norte, que é de onde todos nós somos, né? Mas a equipe é muito importante. Mas como é que foi passado o DJ contratado pro DJ, entre aspas, hoje do ano? Na verdade é uma equipe. Tem o Bebê, o Beijo pro Bebê. Tem o Góis. O Bebê, Marcelo Góis. O Becarê, que é uma graça. Beijane, Janaína. Minha conterrânea. Um beijo, te amo. Tem a Janaína, tem... Quer dizer, é uma equipe. Uma equipe toda. Armandinho. Como é que foi sair dessa parte de ser contratado e falar assim, não, eu vou assumir a balada pra essa galera? E como é que se formou essa galera em primeiro lugar? Então, na verdade, se tratando... A equipe foi formada assim. O Floresta, ele ia fechar. Ia acabar. E chegaram a cogitar várias pessoas pra pegar e dar continuidade na balada. E eu fui uma das pessoas que... Falei, Max, se você quer pegar e fazer essa balada, está sob seu comando. Você ficou com medo ou não? Eu fiquei com medo, mas eu falei, poxa, eu vou montar uma equipe. Como é que você escolheu essa equipe? Aí a equipe veio de outras casas, né? O caso do Marcelo Góes, que veio pra gente assomar muito. O Bebê, que já tinha trabalhado na própria Floresta. O Bebê trabalhou na Santa Ceia, filho. Aí retornou. Então, mas todo o sucesso dessa primeira balada que eu comecei a fazer em relação ao sertanejo, se deve realmente à equipe. E a casa, em si, que a casa, o boteco melhorou muito também com outro dono também, né? Outro atendimento, ou um atendimento mais personalizado, né? Que é o do Serginho. Então, assim, é uma engrenagem, né? Uma balada pra dar certo é uma engrenagem. É o atendimento, é a música boa, é o som bom, é o garçom que te atende muito bem. É, a galera que você encontra, acaba formando o corpinho, o povo que sempre vai. Do Floresta foi pro Brahma Aeroclube, que já é uma casa diferente. Diferente. Como é que foi isso? O Brahma já... O Brahma, na verdade, a gente foi convidado pra fazer, né? Pelo Álvaro. E a gente começou a fazer... O projeto era Samba 90. O Anderson tá lá ainda? O Anderson tá. Ô, neguinho, um beijo, saudade. O Anderson é um... Segura. Sensacional, Anderson. Então, era Samba 90 e sertanejo. Tá. E a gente tentou, com todas as forças, fazer o Samba também, no Bar Brahma. Só que não teve a mesma aceitação que o sertanejo. Você acha que vocês ficaram carimbados no sertanejo? Se você for fazer outro tipo de balada, você acha que... Eu acho que hoje em dia, estamos carimbados no sertanejo. Mas também não vejo outra balada que não seja sertaneja tão despontada, assim, na frente. Não vejo, assim, uma balada eletrônica, assim, ou então do Samba. Não vejo o Samba ou o eletrônico fazendo tanto sucesso como o sertanejo está no Brasil hoje. Você acha que passa isso? Uma prova disso foi o Brahma Valley, né? Você tocou lá. Como é que foi isso? Brahma Valley, maior festival no Jockey Club, maior festival do sertanejo no Brasil. Com todas as duplas mais famosas do Brasil. Então, assim, o Brahma Valley já é... Foi que nem o Vila Mix, festival. Você está falando do Brahma, né? Deixa eu dar um pouco... É boa Vila Mix, justamente. Dá um pouco, Zezinho. Sensacional o festival do Vila Mix também. A estrutura, a qualidade do serviço. Como foi o... O Brahma Valley foi uma coisa, acho que, maior, mega. Foi mega. Eu acho que o Álvaro, ele sempre foi audacioso. Mas o Brahma Valley foi audacioso demais. Funcionou? Você acha que funcionou? O Brahma Valley funcionou demais. Eu participei dos dois dias, né? Tocando no palco, abrindo para João Bosco e Vinícius, Marcos e Bellucci. A estrutura do Brahma, de toda a diversidade, foi fantástica. Eu acredito que vão ter outros. Sim. Pelo Brasil todo. Então, se tratando do Brahma, do Vila Mix, então, assim, você vê festivais enormes, gigantes... A estrutura é outra. Para o sertanejo. Sim. Coisa que não existia há um tempo atrás, né? É verdade. Isso tinha Rock in Rio, Hollywood Rock, algumas coisas voltadas para... Que são os tradicionais. Nacionais. São os tradicionais que já vêm há muito tempo, né? Agora, isso é uma novidade, né? O Brahma Valley é uma novidade. Então, assim, aí você vê a festa de Barretos, Jaguariuna, fazendo um enorme sucesso no sertanejo. Então, assim... Você já tocou em rodeio? A gente fez o camarote de Barretos também, agora, no último Barretos, né? Mas tocou. E fizemos alguma promoção também do Jaguariuna. Não, não toquei. Foi só a divulgação mesmo. Foi só a equipe. Você acha que o rodeio tem espaço para DJ? Também tem muito, muito no rodeio, no sambódromo. O DJ, gente, o DJ você pode contratar para tudo quanto é lugar. O DJ, ele faz a sua festa, ele faz seu casamento, ele faz seu aniversário, ele faz tudo para você. Você tem memória, se você tem memória, ele faz. Depois do Boteco Floresta veio o Rumi. Agora tem o L. de quarta-feira. Agora também temos o L. de quarta-feira. A quarta-feira é uma balada um pouco menor, né? Mas é sensacional. Fica dentro do campo de Marte ali, também tem uma segurança bacana. Estacionamento gratuito, como o Floresta também. Inclusive é hoje, né? Hoje tem festa lá. Hoje tem festa. E o L. também veio através das outras baladas e também é sertanejo. Quando eu falo sertanejo, nos intervalos eu também toco outro tipo de música. Também toco o eletrônico, toco o David Guetta, toco o Avic, toco outros DJs. Toco o funk. Toco o funk. Aí eu vou atender no cliente. Deixa eu te fazer, agora vamos entrar na coisa capciosa. Muita concorrência. Como é que é a concorrência hoje de vocês? De DJ pra DJ ou de balada pra balada? De balada, porque quando se fala em Floresta... Hoje, acho que São Paulo conhece Floresta. São Paulo conhece. São Paulo está conhecendo o Barbra Melhor Clube. Daqui a pouco São Paulo vai conhecer o L. porque vocês conseguiram, ao longo desse tempo, fazer o nome. É claro que a internet ajuda, o boca a boca ajuda, a qualidade da balada ajuda. Mas que nem você falou, a gente começou em outras casas. Existem outras casas que também tem equipes que as promovem. Hoje você tem a IES, tem Imperial, Absolut, um monte de casa naturista, na Zona Norte até. Como é que é isso? São vizinhos, né? Tem rixa, tem discussão, tem coisa assim. Ah, eu vou contratar a mesma dupla aqui. Não. Na verdade, o circuito das duplas acaba sendo quase as mesmas. É um rotativo ali. A gente tenta não contratar as mesmas duplas, mas acabam caindo, né? Mas não tem, assim, uma rivalidade. Ah, duvido. Não, não tem isso. Mas duvido, duvido. Bruno, Bruno da Imperial, Juliano da IES Brasil, todos frequentam o Floresta. Isso é verdade. Todos frequentam o Brahma. Eles olham lá e falam assim, eu queria uma balada assim. Mas, assim, não tem isso. Eu queria uma balada assim. São todos amigos e a gente não gosta de ter esse lance de rivalidade. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Claro. Tem público para todo mundo. É óbvio que tem, mas baladas são no mesmo dia. Sim. De repente você tem um boteco Floresta com mil pessoas no domingo e você tem um outro bar que não vão 80 pessoas. Aí eu não sei te explicar. E você fica imaginando a sua situação anterior. Você colocava 40 pessoas no Floresta, enquanto a tabalada colocava 500 mil pessoas. Quer dizer, é complicado. Às vezes você fala assim, será que é a dupla? É complicado. Porque eu já ouvi falar, vamos entrar isso no próximo bloco? Vamos lá. Depois do intervalo a gente vai falar exatamente sobre isso. Como é que é esse dia a dia? Porque eu já ouvi dizer que tem duplas que se tocam em uma balada não podem tocar na outra. Será que isso acontece aí com essa galerinha? Será? Daqui a pouco, no próximo bloco. Não saia daí. Alô amigos, eu sou o Zancopé Simões. Eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na Altevi. Meio dia, gente que fala. Altevi é a TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ Companhia, um programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado. Tudo isso para você aqui, toda sexta-feira, às 5 da tarde, na sua TV da internet. Olá, eu sou Mícia Amorim, cabeleireira dos famosos e trabalho no Rã Réas Nevidades. Você que está assistindo a Ana Karina Entrevista, tem um presentão aqui no nosso salão. Marca o seu horário, agenda e vê o que a gente está esperando com você. Olá, voltamos com a Ana Karina Entrevista, hoje recebendo o DJ Marques Toretto. É aquele DJ, hoje mais conhecido como DJ das baladas sertanejas. A gente começou umas perguntas capciosas aí. A gente conversava no intervalo. Existem casas que desprezam artistas que trabalham em outras casas. Se toca no Vila Caldo, se não toca no Vila Mix, se toca no Vila Mix, se não toca na balada X. Por que isso acontece? Ah, Ana, eu acho isso uma bobagem, na verdade. Mas por que acontece? Porque eu não sei, porque tem casas que proíbem o artista, não pode tocar no Floresta, não pode tocar no Bar Brama. Então assim, porque eles acham que... Você tem artista que já chegaram para você e falam, eu não posso tocar na sua balada? Sim, sim, sim. Porque essas casas que fazem isso, eles querem ter uma certa exclusividade sobre o artista. Só que para ter essa exclusividade, você tem que dar muito trabalho para o artista. Claro. Porque senão o artista vai chegar num domingo, que ele não tem show, na sua casa, e ele vai querer tocar em outra casa. E por que você vai proibir ele de tocar? Max, como é que você escolhe as suas duplas? Quem contrata você, a equipe, senta, a conversa? A gente sempre senta, eu, o Marcelo Góes, o Dutomé. Inclusive, segunda-feira teve reunião já para definir a agenda. Então assim, o VG também... Vocês definem a agenda em sal ou como é que é? Para o L.A. a gente está decidindo semanal. Brama e Floresta já é mensal. O povo procura? Bastante. Hoje o povo quer tocar lá. Bastante. Antigamente, ninguém queria tocar com 40 pessoas. Ah não, hoje em dia procura bastante. Mas esse lance de proibir as duplas, de tentar ter essa exclusividade, a gente nunca fez isso. Eu não gosto, na verdade, de fazer isso. Eu acho que o artista, ele tem que tocar onde o povo está, não é isso que diz a música? Claro. O artista tem que ir onde o povo está. Onde o povo está. Então assim, vou proibir o artista de tocar em outra casa, porque ele toca comigo de vez em quando, sabe? Até essa exclusividade. Eu acho que isso não é besteira, é bobagem. E na verdade você acaba tirando o trabalho de quem precisa. Todo grupo é como se fosse uma família, a number one deve ser isso também. Vocês brigam por quê? Quais os motivos para você beber Marcelo Cois e Max Toretto? Brigar? Não briga não, então muito cerveja. Nossa, é muito bonzinho, né? Vai muito churrasco em casa. Às vezes eu discuto, às vezes você quer uma dupla, acho que tem que mudar isso, o outro não quer. Você sabe que é uma pergunta até bem interessante, que a nossa equipe não tem essas brigas, não. Acho que todo mundo sabe ouvir muito um ao outro, então não tem essa certa, sabe? Poxa, por que você não colocou essa dupla? Por que você não fez isso? Ah, vocês nunca discutiram? Olha... Você falou que ia contar tudo, você ia contar até da opção sexual do Marcelo Gois. Vou contar, vou contar. Marcelo Gois, não tem, não tem assim, brigas na nossa equipe, realmente, não tem. Uma discussão... O bebê, por ser o mais velho, ele não quer mandar, não? O bebê, não. Eu vou falar assim, eu sou o mais experiente, eu entendo essas coisas. Você sabe que ele é o mais velho, mas ele é o mais novo, né? É o mais velho, mas é o mais novo. É o mais velho, mas é o mais novo. Conheço o caráter. Ele é um dos mais brincalhão, ele é uma pessoa assim, sensacional, muito de boa, leva a vida assim, de uma forma que, às vezes, até serve de espelho pra gente, porque ele tá sempre numa boa, sempre na dele, não tem nenhum tipo de, ah, uma bad, ruim assim. Vocês, além dessas baladas, vocês têm outros negócios paralelos? Vocês promovem eventos, fazem festas? A equipe já se enveredou aí por esse caminho? Não, a equipe number one, atualmente, só trabalha nas baladas, né? Nas casas, é voltada para os bares, né? Entendi. Eu tenho, eu tenho, eu também, como DJ, eu faço outro tipo de eventos, né? Corporativos, sociais, eu faço todo tipo de evento e também monto estruturas de projeção, painel de LED, iluminação, junto com o meu parceiro Boto, que é o Gilson da Boto Sound. Esse sucesso nas baladas sertanejas, ampliou aqueles negócios? Ou você não sentiu um reflexo nisso aí? Tem muito pedido. Tem. Aumentou, aumentou assim, a solicitação de prestação de serviço, no caso, né? Mas não, eu não tô muito voltado pra, pra esses, eu estou mais voltado pras baladas, atualmente. É que deram certo, gente, vocês não têm noção. Vamos mostrar aí. Ô, James, please. O Max trouxe umas imagens aí, pra que as pessoas fiquem com vontade. Cadê? De um amigo meu. Que é pra mulheres, né? Somente para as mulheres, elas formam uma fila. E eu vou... É, precisa de muita coragem. Eu vou dando tequila pra elas. E é generosa, viu? Só, olha lá, a Jaque, equipe New Generation, equipe Anatta. Olha que legal. As meninas do Bar Brama, aí a Floresta também. É muita gente, gente. É a fila da tequila. E controlar não é fácil, olha. Aí, ó. Aí, ó. Fila da tequila. Olha aí! Toda quarta-feira. Olha, tá um show esse menino. Aí, ó. O pessoal dança mesmo, né? Vai pra Floresta pra dançar. Floresta fica todo aberto, né? Com ar. Mas, Max, depois de quanto tempo vocês fizeram esse fenômeno aí na Floresta? Essa flotação máxima? Tem dia que o bebê coloca assim no Face. Nem venham. Flotação esgotada. Tá fechado o portão. Vem ter expulso, povo. O Mário. Tá fechado o portão, né? É. Como é que... Foi pouco tempo. Não foi muito tempo pra ter esse estúdio? Não, então, fazem dois anos. Já? Fazem dois anos que estamos trabalhando domingo após domingo. Sempre. Vocês trabalham de quarta? Quarta. Hoje em dia estamos de quarta, sexta e domingo. Sexta e domingo. Vocês pretendem ampliar isso aí? Já temos um projeto pra sábado, né? Mas ainda não está em segredo. Vai contar logo. Tem coisa boa por aí. Mas vai ser um projeto também de balada? Balada. O que vocês pretendem? Um projeto de balada voltado pra sertanejo também, mas no sábado, né? Nessas baladas, o que é mais difícil? Por exemplo, Floresta. Muita gente envolvida. Claro. De vez em quando sai uma briga. Como é que vocês estruturam essa segurança pra que a balada seja, vamos dizer assim, tente ser tranquila. Porque, na verdade, nenhum lugar impede uma situação. O povo bebe. Olha, Ana, vou te falar. Cirume. Todas as baladas que a gente faz, tanto no Brahma, no Floresta, no Liponto, o Brahma também está dando uma capacidade de 700, 800 pessoas por sexta-feira. Não tem uma briga. Gente, o Brahma não colocava ninguém de sexta-feira. Não tem uma briga. Várias vezes uma. Não tem uma briga. No Floresta, com mil pessoas, 1.200 pessoas, não tem uma briga. Mas tem uma discussão que a gente vê que os seguranças conseguem trabalhar. É uma discussão mais briga. É uma coisa que preocupa vocês? É um ponto que vocês falam, não, a gente tem que manter... É, mas cada balada a gente conta com a equipe da DR4, do Ronaldo, onde no Floresta temos mais de 35 homens, né? Então, assim, é bastante, né? Quantas pessoas, é. É, com bombeiro, com... Então, assim, é... Tá bem legal de... Então, a gente preocupa, mas tem todo um resguardo pensando nisso. Ô, Max, o que faria você desistir hoje de fazer isso? Poxa... Você já pensou nisso? Desistir hoje? Ah, não tem como sair disso. Depois que você entra pro jogo, não tem como mais sair disso, viu? E você acha que você ficou conhecido já? As pessoas já te reconhecem? Olha, eu... Esse dia eu cheguei em casa, meu filho falou assim, você é meu pai! Juro? Não, tô brincando. Ah, estamos conhecidos, assim, então a equipe tá conhecida. Eu acho que eu não pego esse mérito todo pra mim, ah, o DJ que faz a balada, ele que faz... Não, acho que é a equipe toda, eu acho que é o bar, eu acho que são as casas, são os donos, né? Eu queria até agradecer o Serginho, o Álvaro, pela oportunidade da equipe number one, tá? Luciano, não esquece do Luciano! Luciano, Luciano estaremos juntos hoje. Então, assim, os proprietários, a equipe, o atendimento, desde o garçom que atende bem uma mesa, sabe? Então, aí o sucesso é devido a isso. Porque se você vai numa casa, ela pode ser a top, ela pode ser sensacional com todo... A parafernália, painel de LED, iluminação, e se você não tiver a sua cerveja gelada na hora que você quiser, você não vai voltar. E aí você tem que ficar procurando, indo atrás de um novo cliente, pra não ter mais essa falha. Então, eu acho que o sucesso e ser conhecido, eu acho que é isso, é um conjunto de coisas boas que você proporciona pras pessoas que vão te visitar. Por exemplo, o que que vocês têm... A gente tava conversando sobre, não valores, mas... O Serginho fica com bar, vocês ficam com bilheteria, toda estrutura... Vocês pagam toda essa estrutura e o Serginho fornece um bar de qualidade, é isso? Tudo é pago pela equipe, isso. Toda a parte de contratação, as bandas duplas, iluminação... A parte de promoção, no caso de divulgação, tudo é feito pela equipe number one. E como é que vocês estipulam o preço de entrada? É pelo lugar, pelo povo, tá duro, né? É, mas é meio que uma tabela, né? A gente também conhece outras baladas, então a gente tenta manter o valor que você pagaria, vai, em outra balada, numa concorrente, pra ter um acesso, na verdade. Agora, Marcos, por que não grandes nomes ainda? Por exemplo, Floresta tem capacidade para mil pessoas. Por que não é um show com uma dupla conhecida, assim, de mídia mesmo? Ah, o Edson e o Hudson, vocês pensam em chegar a esse ponto? Sim, sim, já tivemos propostas, inclusive com o Edson e o Hudson, você falou o Edson. Acertei também, né? Com o Indy Nack. Acertou. Mas isso vem, isso já está no projeto também. Qual o medo de vocês pra esse tipo de mega evento? É que, na verdade... Medo não, receio! Não é um certo medo, é um... Na verdade, um tipo de evento desse, você precisa de várias coisas, tem várias coisas em volta disso, né? O que que muda? Então você tem que ter um patrocínio melhor, né? Você tem que ter um... E os artistas são bem mais caros. Um apoio. Os artistas são só um pouquinho mais caros, né? O artista cobra um pouquinho mais, então você precisa de um apoio. Então, mas isso está no projeto, não está descartado. A gente já está... Já vem falando disso há algum tempo, de trazer um Marcos Ibellucci, um Edson e Hudson, um Fernando Sorocaba, né? Para estar fazendo, mas tudo depende do espaço também, né? Porque precisa comportar, precisa ter uma boa estrutura. Mas isso já... Inclusive falamos disso na última reunião, já. O Boteco do Mês, né? O Boteco do Mês, às vezes, sempre com grandes artistas. É, o Boteco do Mês, tá? É uma boa ideia. Vamos mostrar o teaser aí, ô, Janice? Tem outro vídeo que o Max trouxe pra gente? Solta aí. Aí você já propaniu. É, esse é um teaser do Boteco, né? Na verdade, aí estava assim a cobertura ainda, né? Nós temos uma cobertura agora, na frente do palco. Isso aí foi o começo do Floresta, quando começou a bombar. Isso é um começo, quando começou a encher, justamente. Isso aí faz um tempo. Então, assim, é, mas eu quero... Essa vibe, essa energia, né? Só vai pra dançar mesmo. Um lugar bem aberto. Vocês ainda têm parceria na escola de dança? No começo do tempo. Nós temos duas equipes, olha. Que é a equipe... O Ruto! O Bicho! O Marcelo! O Ruto, né? Equipe New Generation, né? Que é da dança. E a equipe Anatta. Que são os nossos dançarinos lá. Você acha que isso chama a atenção também? Você levar um povo que dança, assim, ajuda? Ah, é gostoso, né? É gostoso ver o pessoal dançar, né? Eu gosto muito. Você dança? Você também, você também. Eu gosto muito, né? Ultimamente, tenho dançado muito, não. Tenho dançado de outro jeito, mas... Ah, não, mas é bom, é bom. Dançar faz bem, né? Faz bem pra alma. Então, o pessoal vai pra dançar. Inclusive, o L. Ponto, que é de toda a quarta, ele é voltado realmente pra dança. O repertório é outro, músicas de campeonato, de dança, então... É mesmo? Isso eu não reparei, porque eu entendo muito disso. O pessoal que gosta do sertanejo universitário, que faz campeonato, que faz aula de dança, a quarta-feira, pra eles, é a top. Porque no Floresta, no Brama, é mais festa, é um repertório mais voltado pra balada. E a quarta, no L. Ponto, é um repertório mais voltado pro sertanejo universitário, pra quem vai dançar. Então, as duplas são do circuito mais universitário. Eu não notei, assim, dessa diferença. E a moda de viola? Vocês nunca pensaram em fazer uma coisa resgatando aqueles modões antigos? Então, o modão, toda balada nossa... É, sempre que alguém quer dar alguma coisa, mas fazer uma coisa, assim... No Brama e na Floresta, no final, rola o modão, né? A nossa assinatura é terminar sempre com o modão. Então, chega perto das quatro da manhã no Brama, rola o modão. Davi Goulart, o Jonas Sanches. E no Floresta, a mesma coisa. Chega perto do fim, já entra o modão. O modão é uma música que, assim, os jovens não curtem tanto ainda. É o pessoal que mais velho, que gosta do modão, que é o... Tem, bom, tem infinidade de modão aqui, estão em Chororó. Leonardo José Rico. Leonardo José Rico. João Mineiro Marciano. João Mineiro Marciano. Marcos Doce Matias. Essas todas. E o nosso robão já me enrastou bem. É, não é, não é, não é, 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 é. É, isso. Gente, gente. Mas seja nós, Daniela. Então, modão já é uma coisa mais antiga, né? Mas, assim, mais pra chorar, né? Pra lembrar da ex. Você lembra do ex, da ex? Lembro não. Já esqueci, pode ser especial. Você já quer pedir uma garrafa de uísque só pra você. Aí você bebe e fica rico. Você chora. Você chora. Você conquista a mulher mais linda da balada Quando você acorda, você assusta Você fica milionário E assim, a gente sabe que quem trabalha na noite Sempre tem aquela coisa de intimidade, amizade Os caras vêm falar de mulher E as mulheres vêm falar dos homens com vocês Como é que é isso? Tem isso? Tem Aí você é bom saber Falar assim, Max, tem aquele gatinho que tu conhece? Tem, tem, mas isso eu acho que é... Tem mesmo? Você já fez algum casamento, não? Algum namoro lá, não? Não, mas já teve pessoas que já chegaram pra mim Falaram assim, Max, a gente se conheceu aqui na balada Você estava tocando tal música E agora eu vou pedir ela em casamento Eu vi esse dia, foi sensacional Vou pedir ela em casamento E você toca a música pra mim Então assim, acontece muito isso As pessoas se conhecerem na balada E começam a sair, namorar Passam um tempo Max, não acredita A gente se conheceu aqui Você estava tocando tal música E... Poxa, isso foi muito legal E tem o contrário também, viu gente? Os casais que se separam na balada É Que aí entra nessa coisa de força Infelizmente, tem muitos casais que se separam Por causa da balada também Agora, Max, quais são os planos? O que que... Os sonhos de Max Toretto? Vamos falar da coisa pessoal Tá É claro que a gente quer que a equipe funcione Acho que a equipe na boa Como você disse, está bem para usar Está trabalhando legal A gente torce Muita gente torce contra Mas muita gente torce para a boa, viu? Quais são os sonhos pessoais E também grupais? Entre aspas, de Max Toretto Olha, sonho pessoal de Max Toretto Eu não tenho muitos sonhos pessoais não Assim, eu estou... Não Estou legal Eu acho que o que eu quero sempre é Ter saúde Que o público vá para curtir As minhas festas E ter assim, sabe? Ah, é aquele sonho pessoal Eu quero viajar muito Quero viajar muito Conhecer mais lugares Já pensou em tocar fora do Brasil? Já fiz Já fiz a... Já fui para a Espanha tocar Já fiz uma temporadinha lá na Espanha Na Argentina também Mas isso foi antes da balada sertaneja Entendi Faz tempo já Mas eu quero voltar Viajar um pouco mais Que é sempre bom Aconselho a todo mundo Ah, que delícia A melhor terapia do mundo É a melhor terapia do mundo Economize com psicólogos Mas o sonho pessoal Assim, hoje meu é É... Apenas ter saúde Ser feliz E continuar fazendo as pessoas Mais felizes ainda Nas festas E a equipe? Você falou que vai Vem coisa boa Agora o plano da equipe É justamente trabalhar uma Uma dupla famosa Fazer um evento De grande porte Um evento de grande porte E continuar Porque na balada Você tem que estar sempre Um passo na frente Claro Então nunca deixar cair Nunca deixar cair O que a gente já Vem plantando há muito tempo O boteco é aberto Vocês colocaram hoje Uma cobertura Eu já vi com dias Chuvosos O boteco Cheio Cheio E assim O caminho de estacionamento Até a balada É aberto É aberto Então o povo vai Vocês pretendem Porque teve uma época Até que o boteco Tirava férias Vocês não pretendem Mais dar essa interrupção? Hoje em dia O floresta Ele não fecha mais Hoje em dia O boteco floresta Ele não fecha mais Devido a tenda Que a gente colocou Uma cobertura Inclusive reformada nova E as pessoas Elas se propõem A fazer essa caminhada Do estacionamento Até a tenda Claro Se tiver uma chuva Aquela chuva pesada Fica complicado Mas Ela não tem A chuva não atrapalha tanto O clube espéria E o floresta Não tira mais férias Como é que é essa parceria clube? Vocês têm Um acordo com o clube? Ou é a pessoa Que arrenda o bar Que cuida dessa parte do clube? Vocês não entram nessa negociação? Nós não entramos Mas nós pagamos aluguel também Mas é um contrato com o clube Tem que estar tudo dentro da norma Tem horário para começar E horário para terminar Então não é uma balada que assim Toca mais uma Eu não posso, sabe? Que horas tem que terminar? Acaba as duas da manhã Nossa, antigamente Acabava muito mais cedo É, acaba as duas Quando acaba Depois tem o petit comitê Até as quatro da manhã Uma conversa Umas visadas paralelas Até para relaxar, né? Tem que relaxar Porque a noite é tensa De certa forma é tensa Porque você não sabe Quantas pessoas vão Se o povo vai gostar Se pode acontecer Algum contratempo Uma briga Ou alguém passar mal na balada Sim Né? Sim Quando acaba Vocês sentam e falam sobre isso E falam assim Não, gente Vamos agora beber Porque foi mais um dia E a gente tem que relaxar É, na verdade Não precisa acabar Para a gente relaxar não Quando entra no modão A gente já está Uh, deu tudo certo Porque assim A tensão É realmente Na abertura da casa Né? Todas as casas Quando vai abrir E quando entra A primeira dupla Quando entra a segunda dupla Aí você já Quando o show vai Começa a dar certo Porque até a dupla entrar A banda entrar Tem aqueles lances Poxa E o som Está bom Está ruim Sabe? Está tudo Nos conformes Então assim Depois que passa Toda essa tensão Aí você fala Uff Vocês já tiveram contratempo Tipo assim Falta de luz Já Falta de luz É Mas o maior contratempo mesmo Que dava trabalho Mesmo era O problema da chuva Né? Sem a tenda Então assim Choveu Acabou a balada Né? Então hoje em dia A pessoa pode escolher Tem pessoas que preferem Ficar na chuva Então a pessoa pode ficar Ou coberta Ou embaixo da tenda Ou pra fora Então assim E se começa a chover Vem pra dentro Fica fora Quem quer Que dá pra comportar A nossa tenda Com a chuva pesada Hoje Ela está comportando Hoje Até 600 pessoas Só embaixo da tenda Só embaixo da tenda Então assim Muita gente Então assim Problema de chuva Não tem mais Porque 600 pessoas É um número bacana Né? Pra você ficar Debaixo da tenda Fora a parte do bar Então a gente acomoda E vai Pô 700 pessoas O que que é uma balada Você chega e fala Hoje não foi legal O que que é pior É não ter público É ter uma dupla Mais ou menos Eu acho que a pior coisa Não só pra balada Mas pra qualquer tipo de evento O cara que vai casar Ele que faz uma lista De 300 convidados E vai 150 Isso é ruim pra ele Você já tocou pra pouca gente? Já toquei Nossa Eu tocava pra Comecei Quando eu comecei a tocar Comecei a tocar pra Tinha 30 pessoas Em festinha Mas é de criança Mas é diferente Tocar pra 30 Tocar pra mil É diferente É diferente Então você é o primeiro Ele não é hipócrita Gente Mas eu sempre recebo Que eu estou aqui Ah, cantar pra 30 E cantar pra mim A mesma coisa Ah, eu faço o mesmo show Imagina A mesma coisa Mentiroso É claro que fala pra agradar É diferente Totalmente diferente Tocar pra 30 Tocar pra 300 Ou pra 3 mil Ou pra 30 mil A energia Quanto mais gente Você tocar Você chama o pessoal Quando eu faço a fila da tequila Vem um monte de mulher Eu dou tequila pra elas Então assim Quando tem pouca gente Eu já nem faço a fila Você não faz a fila da tequila Pra homem Pega a Regiane Que é linda Pra colocar a tequila Já me falaram Isso é uma ideia Ué É uma ideia Por que essa coisa Tão machista Entre aspas É uma ideia De fazer uma fila Da tequila Pras mulheres E uma do whisky Do whisky Para os homens Ah pode ter tequila Também tem tequila Mas assim É diferente Tocar pra 30 E tocar pra 300 Ou pra muita gente É o que eu falei Até pra um casamento É ruim O que que te deixa triste Por exemplo A gente falou dos pontos positivos Na balada O público legal O que te deixa chateado Na noite Não acontece Poxa Se aconteceu Uma vez Em todo esse tempo Então Discussão Me deixa chateado Na balada O público Isso não é bom Isso não é bom Para nenhum tipo É pra todo mundo O nosso tempo Chegou ao fim Mas Boteco Floresta Vai ter carnaval Como é que está A programação Da equipe No.1 Hoje Toda quarta-feira Tem o L. O sertanejo Na sexta Não vamos abrir o Brahma Devido ao Brahma Que fica na Olavo Fontoura Em frente do portão Principal Do A&B Então não dá Não vai abrir Na sexta Agora Dia Sexta agora Dia 5 Dia 5 E não abre Dia 12 também No desfile das campeãs Não abre Brahma Então voltamos Com a programação Do Brahma Aeroclube Somente No dia 19 Tá E Domingo Tem carnaval No Boteco Floresta Edson Henrique Vai estar lá com a gente Wesley Lucas Davi Goulart E o DJ Max Toretto Comandando a festa de carnaval Domingo de carnaval No Boteco Floresta A partir das 19h30 Quem não for viajar Tá convidado já Pro Boteco Floresta No carnaval Bom, aí antes do Floresta Dá pra ir no tal sushi Comer um sushi delicioso Lá da Estena Voluntários da Pátria Minha amiga Eu tô lá toda semana E garanto pra vocês a qualidade Eu já tá convidado Já vou lá E a gente tem Lapa 40 graus também Sexta-feira Quem não for pra Avenida Vai ter bloco Lapa 40 graus Na Vila Madalena Chama Lapa Mas fica na Vila Madalena A gente vai fazer o que? Né Henrique? E muito obrigada Mais uma vez Eu recomendo Aí as baladas Conheço as três L. Barbrama Aeroclube Boteco Floresta Me deixa desejar As melhores baladas De São Paulo Muito pelo contrário Quero deixar mais uma vez Um beijo aí Pra equipe Number One Bebê Marcelo Genaína Rejane Minha conterrânea Pernambucana Arretada Um beijo grande Eu quero dedicar Esse programa de hoje A uma guerreira Que passou em maus bocados Mas tá se recuperando bem Paulinha Antoniazi Minha amiguinha Eu tenho certeza Que daqui a pouco Você vai estar interona Porque você é guerreira E vitoriosa E quarta-feira Que vem a gente volta Eu vou receber Nancy Gil A Nancy é filha do Raul Gil Foi por anos caloura Caloura não Jurada né gente De TV Algumas experiências Em televisão E ela vai falar principalmente Aí Da saia justas Com o pai Na televisão A gente vai falar sobre isso Na semana que vem Um beijo Marcos Toretto Um beijo pra você Espero você A semana que vem Tchau Tchau Tchau